Abertura Olá pessoal, eu sou a Alessandra Vizentim, sou contadora de histórias. Vamos começar um próximo vídeo, então se você perdeu o primeiro, corre lá e assiste porque está muito legal. Nós estamos batendo um papo sobre a contação de histórias e a narração oral. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os recursos que um contador de histórias tem para ajudar no momento em que ele está contando uma história. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de falar aqui de duas situações. Primeira, quando eu me refiro ao contador de histórias nesse vídeo, eu estou me referindo ao contador de histórias no contexto urbano. Esse que na atualidade pode contar histórias nos mais diferentes lugares, para os mais variados públicos e nos mais variados contextos e ambientes. E a segunda situação, quando eu digo contar histórias, eu estou me referindo à prática da contação de histórias de boca, independente de qual tipo de história que seja, real ou de tradição ou literária. Mas aqui não há o objeto livro intermediando a nossa prática da contação. Eu acho importante a gente falar aqui dessa diferença. Ler é diferente de contar uma história, porque a palavra escrita é diferente da palavra falada. Então, contar uma história oralmente é diferente de ler uma história. E pela minha experiência, pessoal, é sempre bom a gente ter os dois momentos. Ler e contar com o livro e ler e contar sem o livro. A criança ou o nosso ouvinte, quem quer que seja, precisa ter contato com o livro. Precisa ver, tocar, sentir a textura. Então, quando estamos com o livro, a gente prioriza isso. O visual, o objeto livro. O que também é importantíssimo. Tem muitos tipos de livros, dobráveis, pop-ups, livros que são lúdicos e já estimulam o gosto pela leitura e pela convivência com o livro para crianças bem pequenas. E agora, ao contrário, quando a gente conta sem o livro, a gente foca nas expressões, nos nossos gestuais, no afeto da relação sem um intermediário. E o que a gente prioriza, então, na contação, é a interação. O vínculo com quem está ouvindo a gente. Na minha opinião, não tem gente certo ou errado, melhor ou pior, mais importante ou menos importante. Estar com o livro ou estar sem o livro. As duas situações são muito válidas. E cabe a quem vai contar a história, diante dos objetivos, do público, do momento que ela está vivendo, escolher o que é mais indicado para aquela situação específica. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, quando eu estou com um livro, como é que eu faço para contar a história? Eu mostro as ilustrações? Não mostro. Deixo a criança ver? Não deixo. E eu sempre digo que isso também é uma decisão pessoal. Cada um vai encontrar a sua forma. E como a gente disse no vídeo anterior, a partir da prática, da vivência, do seu contar histórias, você vai descobrir o que é melhor para você quando você está com um livro. Eu vou dizer para vocês da minha experiência, de como eu descobri através da minha prática. Eu não gosto de ler um trecho da história, parar a narrativa, virar o livro para a criança e mostrar as ilustrações. Eu sinto que quando eu faço isso, a narrativa fica picada, fica sem ritmo, as crianças acabam vendo as ilustrações de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que existem duas formas que na minha prática funcionam muito bem. A primeira, ou eu já leio com um livro virado para o meu público. E aí, eu vou ter que ler de lado ou de cima. Ou então, eu mostro apenas a capa, leio o título, o nome do ilustrador, o nome do autor, da editora, e falo para as crianças que no final, nós vamos ver todas as ilustrações juntos. Então, eles não ficam com aquela ansiedade de querer ver, de mostrar, porque eles sabem que ao final, vamos ver as ilustrações. E aí, eles vão ter tempo, vão poder pegar o livro, olhar ilustração por ilustração. Fica muito mais fácil. Então, essa foi, gente, de uma maneira sucinta, uma diferenciação entre o ler e contar histórias com ou sem livros. E agora, a gente vai falar um pouco, então, dos recursos que temos disponíveis para contarmos uma história, que é o tema mesmo, principal desse vídeo. Bom, a narração oral é uma das artes mais democráticas. Por quê? Porque ela chega a qualquer pessoa e ela não precisa de muita coisa. Ela precisa de uma pessoa que conta, de uma história ser contada e de uma pessoa que deseja ouvir. Basta uma pessoa que deseja ouvir, uma pessoa que deseja contar e a história já pode ser contada. Mas é claro que existem diferenças entre contar para uma pessoa, contar para um grupo, contar para crianças numa sala de aula e contar para executivos, por exemplo, de uma grande empresa, contar num evento, num parque aberto ou então contar para crianças, pessoas hospitalizadas. Se você vai contar uma história para o seu filho, para o seu neto, dentro da sua casa, antes de dormir, é uma coisa mais intimista. Você pode escolher um conto que melhor se aproxima das demandas da criança, você pode escolher a partir das preferências dela, pode deixar que a criança escolha a história que ela quer ouvir. Então, a narrativa acaba sendo uma narrativa assim quase que personalizada. Agora, se você vai contar para um grupo de crianças, a técnica é outra. o volume de voz terá que ser ampliado. A narrativa já não tem mais esse cunho assim individualizado, personalizado. O contador, então, ele tem que perceber o que mobiliza aquele grupo como um todo e levar uma história ou um conto que possa atuar no conjunto, deixando com que cada um dos ouvintes retire daquela história o que mais necessita naquele momento. É um coletivo que traz um individual. E, sendo assim, quais são os recursos que nós temos para contar as histórias? Antes de mais nada, você precisa ser você mesmo. Buscar uma forma de contar em que você se sinta confortável. não adianta pensar ah, eu quero contar igualzinho fulano de tal porque ele é um excelente contador de histórias. Não. Você tem que contar da maneira como se reconhece enquanto contador de histórias. Daí, quando a gente fala do seu eu contador de histórias. Primeiro, a gente vai falar aqui dos recursos internos. Os recursos internos são recursos próprios de cada um de nós e que, por si só, gente, bastam e são suficientes para se contar bem uma história. E o primeiro recurso que vamos falar, recurso interno, é a nossa voz. Para contar uma história, uma ferramenta para chegar ao outro, a nossa plateia, é a nossa voz. Como o texto vai ser dito, é tão importante quanto o que vai ser dito. É preciso clareza para se conectar com o outro através da voz. Então, para se narrar um texto com voz clara e precisa, é necessário ter uma boa pronúncia das palavras, uma dicção adequada, uma articulação boa e efetiva, não engolir finais de palavras ou finais de frases. A gente também precisa projetar a nossa voz. Tem que estar adequada às características físicas do local e à relação estabelecida com o ouvinte. Se eu estou ali contando para o meu filho ou para o meu neto antes de dormir, eu não preciso de grandes volumes, porque é algo menor, mais intimista. Agora, se eu estou contando em um ambiente maior, com mais pessoas, eu vou precisar de um volume de voz maior, por exemplo. E eu também tenho que estar atento ao ritmo da fala. Diferentes ritmos em diferentes momentos da história. Porque, olha só, cada momento da história traz uma situação diferente. Então, nós temos que usar os ritmos de maneira diferente, porque eles ajudarão a transmitir melhor o que acontece em cada momento da história. Então, eu não vou falar de uma fuga de maneira calma, tranquila, a não ser que seja uma fuga assim, disfarçada, pé ante pé. Perceberam? O ritmo é um ponto fundamental e temos que ter muito cuidado para não contarmos a história toda de um mesmo jeito. às vezes lento demais ou rápido demais. E quando a gente não está assim suficientemente preparado ou quando a gente está nervoso, a gente tem a tendência a falar muito rapidamente para a gente livrar rápido daquilo. E ao invés de degustarmos cada palavra que está sendo dita, atropela tudo e fala muito rápido. E aí a história se perde. A gente também precisa tornar expressivo aquilo que a gente diz. E eu estou falando aqui de ênfase, de intenção, de entonação. Estou falando da gente saber marcar cada passagem da história, usar diferentes tons, às vezes falar mais alto, outras vezes sussurrar. Assim como a gente usa os diferentes ritmos, aqui tem algo fundamental que é a intenção. Então se eu quero falar por exemplo de uma floresta densa, sombria, com grandes árvores cheia de mistério, eu posso usar isso na minha voz. Eu não vou dizer era uma floresta densa, sombria, com grandes árvores cheia de mistério. O meu tom é outro. Faz parte da voz também, gente, os silêncios e as pausas. Elas são tão fundamentais quanto o que está sendo dito. São eles, os silêncios e as pausas, que vão ajudar o ouvinte a criar a imagem mental do que está sendo dito, a assimilar o que está sendo ouvido. São eles também que ajudam o contador a respirar na hora certa, a não atropelar as palavras. E aqui eu vou deixar uma dica. Contar com uma voz só. Muita gente me pergunta, ah, eu tenho que fazer vozes diferentes para personagens diferentes? E pela minha prática, eu digo, quem está começando não deve fazer isso. A não ser que você já tenha uma habilidade especial mesmo para fazer diferentes vozes. porque eu já vi contadores profissionais começando uma história, fazendo uma voz de personagem e no meio daquela história se perder, já não sabe mais a voz que fez e aí acaba a história sem estar dizendo aquele personagem com a mesma voz do início da história. O segundo recurso interno próprio a cada um de nós é o nosso corpo. a linguagem corporal que empregamos quando a gente conta uma história. Aqui a gente está falando da expressão corporal e a expressão corporal ela está intimamente ligada à expressão oral e juntas essas duas expressões são os pilares de uma boa contação de histórias. Sabem por quê? Porque o corpo fala. A expressão corporal nada mais é do que o nosso próprio corpo falando através de gestos posturas reações enfim o nosso comportamento com os outros com a vida com o mundo podemos chamar isso de comunicação não verbal que assim como a contação de histórias é ancestral nasceu antes da palavra e isso representa uma atitude a atitude de estar presente por inteiro o corpo em sintonia com o que está sendo falado com o que está sendo narrado por essa razão a gente deve conhecer muito bem as nossas expressões corporais para que elas comuniquem aquilo que a gente realmente quer comunicar aquilo que esteja em consonância com a nossa fala estamos falando dos gestos dos movimentos das expressões faciais e do nosso olhar é importante que o contador tenha consciência do seu corpo e do espaço cênico onde ele está se apresentando a gente deve evitar tiques ficar mexendo nos cabelos mexer no nariz bater as mãos movimentar excessivamente e exageradamente o contador ele deve manter a espontaneidade dos gestos e também aqui devem ser evitados os gestos óbvios redundantes eu não preciso representar no meu corpo o que eu estou falando através da minha voz por exemplo eu tenho uma história que eu conto e que num determinado momento eu digo os dois estavam brincando quando de repente din-dom e quando eles abriram a porta era ninguém mais ninguém menos é diferente tá vendo de eu dizer os dois estavam brincando quando de repente a campainha tocou din-dom não tem necessidade disso senão eu vou estar representando no meu gesto o que eu acabei de falar e não precisa o meu gesto pode dizer aquilo que eu não disse através de palavras então o meu corpo é um auxiliar do que eu estou falando eles trabalham juntos e aqui ainda dentro desse recurso gestual eu vou falar de um ponto muito importante muito importante para nós contadores de histórias que é o nosso olhar o nosso olhar é o que conecta a gente é o que nos vincula com a nossa plateia eu não posso perder de vista os meus ouvintes eu costumo dizer que a contação de histórias ela é um bate-papo e tem coisa pior e mais chata que a gente conversar com uma pessoa que não está olhando para a gente e aqui o cuidado é tanto para não deixar de olhar para o público quanto para não olhar apenas para uma única pessoa então vai mais uma dica é olhar para todo mundo que está ali porque nós estamos conversando com todas aquelas pessoas então é isso pessoal esse vídeo termina aqui espero vocês no próximo e no próximo nós vamos falar sobre os recursos externos e também sobre as histórias quais histórias contar como escolher uma história até a próxima Obrigado.